Vamos falar sobre essa operação da Polícia Civil, a operação Saldo Negativo. Vou conversar com o delegado Nixo a respeito desse assunto, vai trazer os detalhes para a gente. É um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias e esse grupo foi desarticulado através dessa operação. Agora, por que o nome Saldo Negativo? É justamente a condição financeira que era deixada a conta da vítima. Esse grupo se especializou em fraude bancária. Nós identificamos pelo menos 41 contas criadas de forma fraudulenta por esses infratores. Inicialmente eram dois que foram arregimentando outros. Diante da vantagem financeira, foram arregimentando pessoas. Pessoas conhecidas, pessoas da sua convivência, familiares, companheiras. Enfim, são seis elementos presos e indiciados em vários crimes. Organização criminosa, porque eles se agregaram com identidade de propósito. Seis pessoas com essa mesma identidade. Com hierarquia, existia um que precedia os demais. Uma pessoa que tem know-how, expertise, conhecimento de dispositivo eletrônico. É formado em engenharia elétrica. Tinha um conhecimento técnico significativo. Já havia trabalhado também na instalação de antenas. Enfim, é uma pessoa que conhece essa área de tecnologia e utilizou disso para práticas ilícitas, que foram repetidas. Nós temos 12 vítimas identificadas. Algumas vítimas, ele, o grupo, criou seis contas fraudulentas. Eles obtinham valores, se passavam em algumas contas, eles utilizavam o nome de servidor público. Portanto, eles antecipavam décimo, eles faziam empréstimo. O dinheiro que era acreditado na conta, eles transferiam para outras contas, fraudulentas também. Em seguida, eles transferiam para uma conta do concorrente, uma conta de pessoa jurídica, inclusive, esse concorrente que está preso, ele é sócio de uma empresa e utilizava a conta da empresa para movimentar recurso advindo de prática criminosa. E, em seguida, transferia esses valores para os concorrentes, que é uma espécie de branqueamento do dinheiro, no intuito de ocultar essa origem criminosa e ilícita. Isso, por isso, foi indiciado também pelo crime de lavagem de capitais, que é uma conduta típica, própria, usual de quem busca se apropriar, mas quer se afastar dessa origem. E, dessa forma, foi entendido pelo crime de lavagem de capitais. Tem o crime de organização criminosa, porque eles faziam do crime o meio de vida e vêm repetindo condutas criminosas fraudulentas desde 2021. Inclusive, com contas criadas agora nesse ano de 2024. Desde então, várias contas, várias vítimas, prejuízo muito significativo, vários documentos falsos para a criação da conta. Eles, a ousadia, a intrepidez desse grupo é tão grande, que eles interagiam com o aplicativo e permitiam a captura da selfie na criação da conta. Imaginando uma eventual impunidade, eventualmente imaginando que, pela internet, que essa prática remota não seria descoberta. E foi. E eles tiveram a oportunidade de serem interrogados, alguns se reservaram no direito constitucional de permanência calada, outros confessaram. Nós fizemos, manejamos uma representação de acesso, de afastamento de sigilo bancário e sigilo telemático. Foi concedido. Diante desse afastamento, a gente aprofundou no apuratório, que é, de fato, desafiador para a polícia civil, porque é uma investigação, basicamente, com dados telemáticos, vestígios eletrônicos, que precisam ser analisados. E, às vezes, uma plataforma encaminha teras de informação. Isso foi analisado, foi regimentado muita prova, um corpo de persuasão rotundo para definir o que eles faziam, a forma que eles praticavam, as pessoas prejudicadas e o valor dessa expropriação que esse grupo tirava proveito. Delegado, agora falando, inclusive, das pessoas prejudicadas, as vítimas desses golpes, dessas fraudes, muitas nem faziam ideia de que estavam sendo vítimas. É, nós temos uma servidora pública, porque quando nós acessamos a informação bancária, a gente viu a movimentação várias vezes para essa pessoa, funcionária pública. Então, ela foi intimada. E aí, ela esclareceu que a conta não foi criada por ela. E daí a importância de nós fazermos um chamamento para que o cidadão faça uma consulta no Banco Central, no site do Banco Central, e acesse uma ferramenta que se chama Registrator. Nessa ferramenta, você, pessoa física ou jurídica, pode verificar quais contas bancárias existem em seu nome, tanto pessoa física quanto jurídica. Se a pessoa identificar que uma conta foi fraudada e registrada indevidamente em seu nome, que procure imediatamente a Polícia Civil e registre a ocorrência, para evitar um compromisso financeiro futuro. Algumas vítimas tiveram que gastar 10 mil reais com despesas de advogado para poder se isentar da dívida deixada pelo grupo criminoso. Não tiveram que pagar a dívida, mas tiveram custos e contratempos e sabores com demandas judiciais do banco contra a pessoa. Então, isso traz muito prejuízo. Felizmente, esse grupo criminoso agora foi desarticulado. Delegado, para a gente concluir, muito importante também que a população sempre tome muito cuidado com os seus dados, principalmente os dados bancários. Isso. E se houver a perda de documento, de aparelho celular, porque geralmente os aparelhos hoje guardam muita informação da vítima, e dentre elas, possivelmente, documentos pessoais. Se houver perda, extravio ou subtração, imediatamente registrem a ocorrência policial para que ele se acautele desses incômodos futuros. E mais, evitem o encaminhamento de documento pessoal escaneado, fotocopiado ou, de qualquer forma, encaminhado a arquivo, porque é possível que o recebedor, tenha um aparelho extraviado e, de algum modo, alguns infratores acessem esse aparelho e façam a mesma prática que, ora, foi descoberta. Então, muito cuidado no envio desses documentos. Muito obrigado, delegado. São essas as informações. Eu volto com vocês. No estúdio. Obrigado. Obrigado.